Vai e pega estrada, pega sua família ou vai você mesmo, faz um batidão no interior, na praia, enfim, vai criar momentos. É bom demais. E o Fernando fala assim, ah, mas são 1.700 quilômetros, mas é curtir cada quilômetro, né? Na realidade é uma emoção por quilômetro, né? Então a gente não tá olhando pra 1.700, a gente tá olhando pra curtir cada quilômetro, na BR, na pista, né? Claro, com cuidado, com responsabilidade, mas ó, dá até pra arrepiar aqui, a adrenalina corre na veia. Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Carlinhos falando, ó. Do jeitinho que nós gostamos, paninho aqui, bora pegar a estrada. Só que não, gente, seguinte, vídeo de hoje, estamos com essa beldade azul aqui do Fernando. Ele veio lá da Bahia e adquiriu esse carro, né? Aqui em São Paulo, do Fabinho, já tem vídeo desse carro no nosso canal. Inclusive, até o próprio Fernando conversando sobre a aquisição desse carro, né? E aí é óbvio que a gente tá passando algumas dicas pra ele. Eu vim até aqui o posto, no começo da Bandeirantes. A Bandeirantes tá aqui, então ele vai pegar sentido Bahia. Brasília, na verdade. De Brasília, depois ele vai subindo sentido Bahia, né? Interior da Bahia. E eu quero passar umas dicas pra ele, inclusive pra vocês, do que fazer pra pegar a estrada, tá? Lembrando que eu não sou o cara, mas a gente pega a estrada. Então, ficam umas dicas cruciais pra vocês. Vem cá. Primeiro, tava passando aqui pro Fernando. Fernando, vem cá. Vem cá que eu quero passar pra você algumas dicas que eu tô falando aqui pra galera, que é de suma importância pra você que vai pegar a estrada. Fernando, eu já acabei falando, mas eu vou reforçar essas informações, porque ele já tava a pegar a estrada. Galera, vamos pegar a estrada contigo? O que você faz? Primeiro, uma revisão. Ele adquiriu o carro do Fabinho. O Fabinho já fez uma revisão no carro. Já revisou o carburador, óleo, correia, freio. Tudo certinho pra pegar a estrada, tá? Nunca pega a estrada sem fazer uma revisão no carro, tá? Pelo amor de Deus. Sem revisão, esquece. Então, aqui ó. Peneu. Os pneus são novos do carro. Trocou o óleo, né? Vem cá. Trocou o óleo, o carburador. O carburador não tava legal, então já fez a troca do carburador. Se vocês olharem embaixo, tudo zeradinho, tudo novinho aqui embaixo. Se quiser destacar as barras. É, fez a instalação das barras. Dá um 4x7 adaptações. Tanto a superior, dianteira, traseira e o quadro. Tá? Aí, fora isso. Fora toda essa revisão. Bem, eu vou falando pra vocês, tá? Vai pegando isso pra vocês, mas eu vou trocando ideia com o Fernando. Então é aquilo. Fernando, o Fabinho te entregou o carro todo revisado, correto? Você vai pegar a estrada. Quantos km são? 1.700 km. 1.700 km, galera, de estrada, tá? Então o que que acontece? Saindo de São Paulo, o Fernando vai pegar a estrada aí, óbvio, tá? Um primeiro conselho que eu dou. Não vai direto. Não busque fazer essa viagem diretão, porque é 1.700 km. Por qual motivo? Muito tempo de estrada. Vocês vão acabar pegando estrada de noite. Busquem pegar a estrada somente de dia, na luz do dia, tá? Não peguem de noite. Principalmente se você não tem hábito de viajar, pegar a estrada. E porque é um carro baixo, de uma certa forma um carro antigo, pra vocês respeitarem o limite dele, tá? Primeira coisa é essa. Depois, Fernando, você vai fazer o seguinte, tá? Vai sair de São Paulo, confere os pneus, calibrar os pneus. Toda vez que você vai ter que ficar olhando a calibragem do pneu. Lembrando que essa roda é 15, o pneu é 1.65.50.15. Deixa eu confirmar pra vocês aqui, ó. É 1.65.50.15. Fernando até me perguntou, qual que é a calibragem que eu uso? 33 libras, tá? Você coloca lá 33, calibra todos os pneus. Em marcha, tá? Então vamos lá, estamos aqui no posto. O que o Fernando vai fazer? Apesar que ele já abasteceu agora em São Paulo, mas se fosse sair agora, tá? Abastecer o carro. Sempre você, do seu antigo, você que abre o bocal, tá? Pelo amor de Deus. Não deixe que o frentista abra. Por qual motivo? Que é meio ruim pra abrir. Pra ele não deixar, né? Esquecer. E pra também você fechar certinho. Porque às vezes os caras não fecham certo e acabam caindo. Toda vez que abastecer, pede pro frentista. Tá, ó. Vem cá, vem cá. Só pros frentistas não ficarem bravos. Pede pro frentista ir devagarote. Bem devagarote. Não manda ele colocar aquele negócio rápido, não. Que, meu Deus do céu, lava o carro. Por experiência própria, tá, gente? Pede pra ele ir devagarinho. Coloca um paninho assim, ó. Desce assim a companinha. Igual por isso que eu tô assim, ó, no ombro. Desce com um paninho e oferece. Toma um paninho, moço. Coloca embaixo assim, ó. Pra abastecer. Abastecer o carro na trava, automático. Primeira que trava que deu, beleza. Matou. Não enche mais. Beleza? Calibrou o pneu. Completou. Carro engrenado também, né? Sempre o carro engrenado. Na hora de parar, né? Sempre parado. Engatado. Fiquei freio de mão. Cês já tão ligado como que é dos carros antigos, né? Fez isso. Abasteceu. Conferiu o pneu. Antes de sair, tá? Carro frio. Confere o nível da água. Se o seu carro for ter radiador, confere a água, tá, gente? Então, o que que acontece? Todas as pequenas paradas que você for dando com o seu carro, vai efetuando uma pequena conferência. Água. Vê se não tem nenhum vazamento. Se for o caso, puxa aqui, ó. Olha o nível do óleo. Sempre vai conferindo isso, tá, Fernando? Vai pegando, vai conferindo isso. Nível do óleo. Água como que tá. Aí, cê vai olhando a relação da... Liga os farol. Aí, já dá um giro no carro. Vê se o farol tá ligado, o seta tá ligado. Liga, deixa o pisca ligado. Faz um pequeno e confere no carro. Toda vez que você vai parando. Ah, mas Carlinhos, toda vez que eu for parando... Galera, cês tão viajando com carro antigo. Carro antigo é pra curtir. Carro antigo é pra desfrutar o tempo, a rodovia. É a vida, né? É isso que eu venho falando pro Fernando. Então, sem pressa. Se você tá com pressa, não pegue seu antigo pra viajar. Porque o antigo não foi feito... Hoje, o antigo não foi feito pra isso. É pra desfrutar. Criar momentos. Se você tiver que parar numa cidade, antes do horário, dormir, aproveitar, ficar mais um dia, faça isso. É a melhor coisa que você vai fazer. Você vai registrar momentos, criar momentos. Fazer história, né? E, pra finalizar, a cada 200 a 250 quilômetros, parem pra fazer o abastecimento e essa revisão. Ah, mas Carlinhos, 250 quilômetros, a viagem não vai render. O que eu falei que não é pra ter pressa, né? Eu falei isso até pro Fernando. Fernando, cê vai viajar 1.700 quilômetros. Que dia que cê tem que tá lá? Sem pressa. Óbvio que a gente tem pressa pra chegar em casa, né? Mas, de uma certa forma, sem pressa. Então, ele vai fazer uma viagem aí em 3, 4 dias, tranquilo. Bem de boa. Sem pressa, sem loucura, sem nada. Então, a 200, 250 quilômetros, para. Fica lá meia hora, uma hora paradinho. Come, carrega celular. Toma um café. Vai no banheiro, né? Tira umas fotos, para algum lugar. Dá uma descansada, né? Tira um cochilo. Atende a galera também que quer saber, né? A galera que encosta quando você para no posto. Já tem gente ali sempre querendo te abordar e tá abordando. Então, atende esse povo aí. Urte um pouco esse momento aí também, né? Passe uns feedback aí para os novos amantes aí, né? Do 147. Com certeza. Porque nada mais do que gratificante do que as pessoas virem elogiar o carro, elogiar o projeto. Logo os amantes do antigo 147. Sim, sim. Porque antigamente era uma coisa. Hoje o cara olha e fala, rapaz, que bonito. Antigamente não era assim, né? Então, façam isso, tá, gente? Busquem viajar. Se programe. Monta o roteiro. Se possível, coloca o tag do Sem Parar, para vocês não ficarem parando. Está no pedágio. Já vai direto. Já segue Sem Parar, Tag. Tag, enfim, qualquer outra, né? No caso, a gente fala do Sem Parar, patrocina nós, inclusive, né? Por quê? Porque é o que todo mundo está acostumado a usar o que tem no mercado. Apesar que tem outros tags por aí, né? Então, gente, é o seguinte. Pegou as dicas? Vai e pega a estrada. Pega a sua família. Ou vai você mesmo. Faz um batidão no interior, na praia. Enfim, vai criar momentos. É bom demais. E a galera fala assim, ah, mas são 1.700 quilômetros. Mas é curtir cada quilômetro, né? Na realidade, é uma emoção por quilômetro, né? Então, a gente não está olhando para 1.700. A gente está olhando para curtir cada quilômetro. Sim, sim. Na BR, na pista, né? Claro, com cuidado, com responsabilidade. Mas, ó, dá até para arrepiar aqui. A adrenalina corre na veia, né? Né? E aquilo, né? Você conhecendo o carro. Você fazendo uma ligação com o carro, né? Então, eu brinco com o Hot Wheels aqui. Eu ligo um USB no coração, tá, gente? Aqui, ó. Eu ligo um USB no coração, no coração do Hot Wheels e a gente une. A gente vira uma coisa só. Então, eu tenho a percepção do carro no pé, né? A gente acaba criando uma conexão bem legal. Então, a questão de você conhecer o carro na reduzida, no freio, numa aceleração, numa retomada. Então, esse é o legal da viagem. Você vai criando um vínculo com o carro que na hora que alguém fala, meu, como que você faz isso no carro? É porque eu conheço o meu carro. Eu sei até onde ele vai, até onde ele aguenta e para onde eu consigo levar ele, né? E eu tenho a certeza que esses 1.700, na primeira viagem desse Fiatinho aqui com o Fernando, vai ser só história, só resenha. E o papai do céu abençoe aí. Na ida, né? São Paulo para a Bahia. Ave Maria, viu? Pegar a estrada. Daqui a pouco a gente vai pegar a estrada. Se eu não tivesse com a semana lotada de trabalho, eu ia falar, Fernandão, estou indo contigo, filho, de co-piloto, vai descansando. Bora caminho para a Bahia, vamos lá, né? Bora para a Bahia, bora para a Bahia. É isso, Fernandão. Espero aí que você faça uma boa viagem, tá, meu querido? Valeu. Espero que você pegue as dicas que a gente passou aí, tanto você, como os amigos que estão assistindo. Deixa no comentário se você tem o hábito de fazer isso, a cada x quilômetro parar para fazer as revisões e fazer como o Fernando falou, desfrutar da vida, curtir momentos, cada momento, cada KM, cada minuto na estrada, né? Gente, é isso. Pegue a estrada, carro parado não faz história e bora curtir os carrinhos antigos, fazer amizade e conhecer novos lugares. Tamo junto. Não deixe de curtir e compartilhar. É nóis. Show! Não deixe de curtir e compartilhar. 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 Obrigado.